O Inter para mim é um time muito equilibrado, eu acho que dentro da competição é um time mais equilibrado na questão de fazer todos os momentos bem, é um time que defende um pouco mais baixo, não faz tanta pressão, talvez seja algo diferente do que o Grêmio faz e até o Caxias, mas essa parte final ali é um time bem organizado e posicionado. E aí na parte ofensiva para mim é um time que constrói bem e talvez tenha a transição, uma das transições mais fortes do Brasil na minha opinião, então acredito eu que o Inter seja o time mais equilibrado em tudo dentro da competição, na questão de atletas também, na questão de qualidade e conjunto de equipe, então tudo isso mostra o grande desafio que a gente tem pela frente e a grande dificuldade.